E aí galera, tudo bem? Meu nome é André Diamante, eu sou o grande mestre internacional de xadrez e hoje eu tô gravando aqui um vídeo patrocinado pela Inoar Cosméticos e pela DCG Seguros. Bora começar uma partida? Valeu demais! Tudo bem? Galera, não esquece de seguir o canal, de compartilhar os vídeos, de dar um like aqui nesse vídeo e de entrar em contato para almas particulares. Tudo bem? Jogou uma Piric, eu ganhei um cavalo C3, jogou um C5, transpôs aqui para uma Siciliana, deixa eu abrir a Siciliana e vamos ver qual Siciliana enfrentaremos, né? Tudo bem? Isso é uma Siciliana aberta, E5 nessa ordem aqui, essa aqui eu não sei o nome, hein? Se alguém souber depois, se eu já cavalo B5 a gente transpôs aqui para Kalashnikov, já cavalo F5 porque essa ordem é diferente das outras, né? Tudo bem, bispo toma, pião por bispo, forçado, vou aproveitar essa câmera, agora ficou boa a câmera. Jogou cavalo F6, posso jogar dominando umas casas, jogar esse aqui mesmo, né? Sem G4, na verdade agora eu me arrependi de... do lance que fez, né? G4, só podia incomodar um pouquinho, né? Para G5, jogar os naturais, fazer o Rock. Jogou um A6, não sei se quer jogar com B5. Jogou um lance aí que controla um pouquinho e dá umas casas para o bispo, né? Deixa eu jogar esse bispo para G5. A ideia é de capturar esse cavalo e ter controle aqui da casa D5 que é onde... Bom, auto-explicativo, né? Mandou o cavalo para D4, o cavalo ficou bem. Deixa eu ver como é que eu resolvo isso, né? Um ponto, né? Eu acho que eu não resolvo, né? Não resolvo, espião está atacado, dominei a casa. E como é que eu vou resolver a situação... Desse peão, né? Que está sendo atacado. Bom. Faz parte, né? Vou deixar ele pegar o peãozinho. Pensei aqui, quando ele pegar o peão, podia ter um ataque. Não fui muito fã do torre C8. Tentar me defender. A diferença do cavalo D5... É... Furei um E4. Passando um sufoquinho aí, hein? Dama por, torre por, C3. Cavalo cravado. A diferença é que se dama D7, cavalo B6. Claro, se eu puder, né? Eu jogo um C3 e eu controlei... Muita coisa. Esse bispo aqui ficou um pouco estranho. Se não jogou antes o E4, agora que eu estou ganhando um tempo no cavalo, não vai incomodar tanto, né? Versário de 1735, americano. Eu estou aqui com 1808. E aparentemente, sofrendo um pouquinho para ganhar, né? É... Se ganhar, né? Muito bem. Voltou o cavalo. Agora, a posição ajeitou demais, né? Fazer uma torre para o jogo. Eu tenho o cavalão, a dama torre na coluna, o controle da posição. Realmente, foi exponencial tanto que a posição melhorou, né? Talvez eu esteja ameaçando tomar o bispo e o peão lá de D6. Eu estou feliz se eu conseguir só trazer meu bispo aqui para A2. Ele até tacou o meu bispo e eu me livrei, né? E agora, se ajeitou, né? Tudo. Eu consegui fazer tudo o que eu queria, nem esperava chegar tão longe, sinceramente, né? E agora... Torre E8. Bom, falta só essa torre entrar no jogo. O resto está tudo ok. Já posso capturar o bispo e o peão. Esse aqui eu controlei. Se eu capturasse o bispo e o peão, estaria caindo o peão de F5? Não, estaria ruim. Estaria bem boa a posição. Eu só estou um pouco na dúvida aqui em relação... Não, na verdade, estava bom outro jeito, né? Eu só estou tentando melhorar a minha posição, já que o cara não conseguiu fazer nada essa partida toda. Por que eu não sigo melhorando, né? Voltou o cavalo. Mesma ideia de pegar o bispo e o peão está aí. Deixa eu jogar um lance. Talvez eu possa passar essa torre aqui para incomodar. Vamos ver. Essa dama em H5, né? E não tem dama D7, assim, objetivamente, não tem muitos detalhes aqui, porque tem duplos, né? Jogou o bispo G5. Jogo G3, H4. Essa dama pode passar. E H4 também, quem sabe um... É, essa é difícil avançar, né? Um Porn Storm. Jogou o quê? Jogar H4. Temos um cavalo aqui. Temos um bispo para capturar. Temos uma pressão na diagonal. E, claro, dama toma cavalo aqui. Dama por F7. Parece ser mais que o suficiente, né? Mais que o suficiente. Eu posso tomar o bispo, né? Esse cavalo sai. Eu jogo G6. Não tem como estar ruim um negócio desse, né? Não tem como, né? Bom, vou escolher uma das duas. Vou capturar o bispo. Sinceramente, o cavalo já era garantido, né? E daí, né? Acho que está garantido esse aqui também, né? Nem sempre eu preciso fazer o melhor lance. Eu preciso fazer o lance que ganha, né? Eu tenho um baita pressão com esse bispo, né? Esse peão, assim. E o suficiente para abrir o rei dele. Não acredito aqui na sobrevivência do meu adversário, né? Jogar um G6. Tem uma cravada aqui. Esse F6 estava na dúvida. Mas eu precisei fazer um lance ali mais rápido. Porque o tempo já está chegando, né? O apuro. Focou. Só para criar problema, né? F6. Já está caindo essa torre. A ideia é se ele tomar eu posso passar a torre e entrar com a dama, né? Como não gostar aqui da minha posição, né? Olha só, né? Está vivo, está, né? Tem que ir com mais uma torre aí, né? Pressão. Apesar de estar muito ganho, claro. Faltava não estar. Falta um detalhezinho para eu ganhar essa partida, né? Vou perder, porque... Vou ver o que rola aqui, né? Se G4 apoiou um dama F5. Trouxe a torre aí para a defesa e também tirou o cavalo F5. Chato. Não queria, mas eu vou tomar esse peão. Tinha muita coisa boa para fazer. Eu fui lá e tomei um peão, né? Joguei lances rápidos. Ele também. Nem tão rápido assim, né? Comecei a... Bom, melhorei o rei. E aquele dama F5 mate entrou. Muito bem, galera, né? Queria agradecer a todo mundo que está assistindo os vídeos, seguindo, compartilhando, ajudando o canal. Tamo junto e valeu demais! E até mais!